Não tem roupa e seriedade? Certo caminho não, não, falta seriedade. Se aqui nos tem o cambio para apresentar a notícia aqui na Ruba, que nos siga assim? Eu quero ser mais profissional, nesse sentido que eu me sinto um trabalho mais investigativo. Eu quero estar aqui em outro país, que a notícia é importante, e o mais importante é como se conecta. Que a notícia é mais importante é bem mais profissional. Meu nome é Andréina Morillo, eu sou cofundadora de RAP, Red Arubiano de Prensa Profissional. Hoje nós estamos fazendo o lançamento da nossa associação RAP, e também nós trouxemos um convite no especial, um convite internacional com a BINFOR de Puerto Rico, que está trabalhando no Centro Investigativo de Puerto Rico. E tem várias investigações periodísticas. Então, ela vem para uma conversa de RAP, que nós, como periodistas, na investigação da Raya do Caribe. Hoje nós estamos fazendo a apresentação de Marlon Koch, que é um U-expert. Então, ela mostra-nos diferentes bambisas plataformas, que nós precisamos de inteligência artificial, para nós precisá-los de nossa voz como prensa, e nós precisá-los de uma maneira responsável. porque nós não consigamos mudarpreendemosia. Ou seja, digamos. Aí nós temos uma conversa das oportunidade sempre, mas nesta boa em Ribeiro para criar mozinhos mais tö citas. Essa é a Markわか parachutora para ir para trás aos pontos. Emまだviares de uma figura provincial mais alta, parece que eu quero entender, eu quero muito entender a meu candidato na radio que está química, é química-coisch. E química para bateria. Então a zit set a ser assim que elas exigem, a bateria pela bateria da bateria. está terrível. A gente vai ser mais sério, mais profissional, mas não tem um hobby importante para a prensa. Eu sou um empreendedor de notícias, mas sempre está... o que eu sou apresentado, mas está neutral. Eu sou um empreendedor, mas não tem mais tempo. Eu tenho que conversar um pouco mais. Eu quero que todos os clientes contribuem ao profissionalismo, mas sempre vale a pena para ter uma conta. A prensa é muito diferente. A prensa é uma prensa clara para toda a gente, então é baseada em um tópico, uma conta atual. A prensa é uma prensa para a gente que está fazendo notícias, mas não tem mais notícias, mas não tem mais notícias. a maneira de conversar com amigos que está conversando. Más seriedade que você quer. Não é o caminho, certo? O caminho é mais seriedade. Também tem mais de tipo de evento aqui? Sim. Nós temos planejado para a gente viajar para aia, para nos pôr... O que é? Nós assinamos 13... Vão a curva de 13 mais invitados na Internacional, que apoiam ajuda para a prensa na Aruba. Tchau. 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 Tchau.